Gente, olha só quem é que tá no telhado da cafeteria agora Jeizo e suas aventuras Tá aí, dá pra escrever um livro das aventuras do Jeizo Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Casal Drift Hoje não tem musiquinha, por quê? Porque eu tô aqui sozinha Você já deve ter visto lá o vídeo do Ju Inclusive ele gravou hoje, então eu não sei Ele não soltou nada ainda e eu não posso ver E eu acho que vocês já sabem por quê E hoje eu vou fazer a mesma coisa que ele fez, galera A gente vai fazer o presente pra cada um Então hoje eu vou fazer o dele Então bora lá Princeso, não conta pra ele o que eu vou fazer pra ele, tá? Então galera, o que eu vou fazer pro Ju? Eu quero dar ele um batmóvel Sim, gente Um batmóvel Só que... Lúcio, por favor, acorda Ih, eu acho que pra eu falar com o Lúcio eu preciso daquele... Daquele... Daquele negocinho que eu não sei o nome Que eu esqueci o nome Eita, que tava aberto Cadê? Galera, me vesti aqui, ó A rigor Pra começar a conseguir esse presente Então galera, eu acho que eu não vou conseguir tudo nesse episódio Porque o batmóvel é um rolê Por isso que nós não temos ainda Porque é muita coisa Só que eu vou fazer isso pro meu benzinho Eu vou ter que fazer isso pro Jess? Como que é que faz? Gente, não é craftável, eu acho Mas você tem que trocar com o Lucius Fox aqui Olha só, olha só, gente Tá aqui Precisa de 64 blocos de black iron E 30 desses high-tech eletrônicos Que eu não sei Que que é isso ainda? Que eu vou ver se tem como craftar isso daqui Mas isso daqui Eu sei que é muito difícil de achar por aí Nas cavernas e... Enfim, minerar e tal Não é muito fácil de achar Eu vou ver como que faz esse... High-tech Não sei o que aqui É isso daqui, ó Tá, pra fazer isso eu preciso de Titânio Ingot Electronics Tá, uma redstone Um repeater E como que faz esse eletrônicos? Ah, tá Não é tão difícil Não é tão difícil Eu preciso de ferro A gente tem aqui Eita Eu acho que eu vou ter que minerar, gente Eu tô achando que eu vou ter que minerar Mineirar É... Vai ser um rolê Esse negócio Um rolê Deixa eu guardar as coisas que eu não vou usar É, precisa de titânio Ai, tem bastante titânio aqui, ó Olha só, gente Aqui o black iron Eu só tenho 7 Não dá pra fazer nenhum bloco ainda Ai, ai, ai Olha, tem uns ferro aqui Opa, boa Gostei É... Onde será que JazzGhost deixou picareta pra mim? JazzGhost disse que ia deixar aqui pra mim Mas cadê? Onde é que... Ah, tá aqui Hihihihi Eficiência Fortuna Tá, vou levar essas duas Ok E é isso Gente Muito importante Vocês não podem contar pra ele o que que é que eu vou fazer, tá bom? Eu conto muito com o sigilo de vocês, ok? Então não contem nada sem spoiler Porque eu quero ver se ele vai gostar desse presente Porque eu acho que ele tava querendo muito esse carro Esse carrão, né? Meu Deus do céu Ok Tem que fazer repeater Que eu esqueci como é que faz Ah, tá Precisa de tocha de... De redstone Beleza E precisa de pedra Pedra refinada Cadê? Não temos Temos só isso Eita Vamos refinar umas pedras aqui rapidão Olha Esse negócio rápido, menina Esse que eu gosto Ah, muita gente falou Usa o... Ah, não Dá pra craftar Agora os pets de Natal, gente Sim Agora dá pra craftar Só que eu vou deixar isso pro outro vídeo Que é onde eu vou terminar esse presente Porque eu não vou conseguir terminar hoje Infelizmente Mas aí eu faço no próximo vídeo O pet de Natal Pra gente ver o que que a gente vai ganhar de Natal Porque parece que esses pets Eles só são liberados pra craftar Nessa época Em dezembro Então eu achei muito divertido Isso Achei muito interessante Então eu vou ter que fazer Ok Vamos fazer aqui uns Repeaters Ah, tá Tem que fazer tochas Fazer aqui umas tochas Fiz aqui uns repeater Agora tem que fazer isso aqui Tá Nossa, eu vou precisar de redstone Ah, eu não acredito Ok Vou minerar redstone Olha só Tinha um titânio perdido aqui Depois eu quero mexer com isso aqui Surprise gem Que é ovo Surpresa Quero ver o que que vai O que que vai acontecer com isso aqui Então deixa eu ir lá Mineirar Mineirar Deixa eu ir lá Gente, eu sempre esqueço que eu vou Eu tenho que parar de esquecer isso Assim é melhor pra eu ver Cadê redstone Quando a gente precisa O negócio aparece o tempo todo Agora quando a gente precisa A gente não vê Né Cadê 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 Eita Tem uma dungeon aqui Opa Opa Com licença Mas eu sou muito forte pra você Ai, não tem nada aqui O que que é isso? Ice Blast Ring Parece ser bom pra alguma coisa Ah, você vai ficar me batendo Perda de tempo Porque eu sou muito forte Nossa, você nunca vai conseguir matar, querida Nunca Não acredito Ai, nossa Que susto Eu achei que isso daqui era Rubi Não É, é Rubi Mas eu vou levar isso daqui Porque eu quero mexer com isso aqui depois também Então Vamos aproveitar Que tô aqui Achei que era redstone Mas ok Ô Você é chato Nesses ossos aí Ah Achei aqui um Um black iron Só um É Pois é Só um Pra vocês verem que rolê Não achei nada de redstone ainda Eu não tô acreditando Ai, nunca foi tão difícil achar redstone Ai 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 Opa Diamantezinho aqui De graça Nem tava procurando Já achei um monte Muito bom Muito bom Bom também Ai Achei, minha querida Pra você que eu queria Como você Foi difícil hoje Agora sim Eu vou ver a utilidade desse saquinho aqui Guardar umas coisinhas aqui Isso Muito bom Muito bom Opa Achei aqui uma radiação aqui Graça também Eita O que que me aconteceu Ah, é a radiação Eu esqueci O que? Eu morri por causa da radiação? Um Ok 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 Ah, a parte boa É que Nós temos esse Minimap E eu quero ir pra lá Por favor Ah Ah Socorro Só posso morrer Depois de pegar isso aqui Socorro Tá dando de fogo agora Ai, ai, ai Caiu Caiu Meu precioso My precious Ai, socorro 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 Nunca carreguem radiação, gente Uh Ok Tudo bem Ok, eu tô com É, um pack exatamente De De Ah, não Acho que eu tenho mais aqui No meu saquinho Ah, não tenho não Tenho não Me enganei Me enganei Mais um black iron Não dá nem um pack ainda Tudo bem Refinar esses minérios aqui Que eu achei E já começa o meu serviço Ok Vamos fazer esse negocinho aqui Agora com esse negocinho aqui Eu faço isso aqui E eu consegui Trim Ai, você tá brincando comigo Eu preciso de 30 Eu preciso de 10 vezes isso Entendeu? 10 vezes isso Gente Que rolê Vai ser difícil Vai ser muito difícil Vai ser muito difícil É Alfred não troca não Alfred não troca não Lúcio Se troca Você quer Alguma coisa Por black iron Por favor Não Não Ele não quer Então, gente Ai, eu vou ter que minerar Ai, eu vou ter que minerar mesmo Não, tô doida pra saber O que que isso aqui faz Hum, faz uma chestplate Mandar em chestplate Uh, que legal E tem vários outros Nossa Muito difícil Muito difícil de conseguir Isso daqui Eu achei numa dungeon Então Nossa Então isso aqui é muito precioso Vai ficar aqui no baú de mineiros Porque é muito precioso Então, gente Já que o negócio é minerar Eu acho que eu vou minerar a maioria em off Porque eu sei que é chato pra vocês ficarem vendo isso Acho que eu vou testar esse negócio aqui das gemas Vamos ver como é que funciona Eu acho que é assim que faz Eu acho Como é que é? Bota um ovo aqui Aí dá Surprise eggs E como que eu uso isso aqui? Gente É quinder ovo Hum Como que Eu posso colocar dentro de casa? Acho melhor não, né? Acho melhor não Porque eu nunca vi isso aqui Gente Gente Isso é Isso é filho de quem? Isso é filho de Dona Wilda? Gerard? O que? Gente O Joker É filho de Gerard? Joker é filho de Gerard agora? Eu estou chocada Gente Como assim? Meu Deus Gerard Meu Deus Socorro Não estou entendendo mais nada nesse mundo Essa família está muito louca Esse mundo está muito louco Não estou entendendo mais nada Eu sou vó do Joker agora Eu sou vó Eu sou vó do Coringa, gente Socorro Ai, Creeper Não Sai daqui Sai daqui você também Deixa eu abrir meu Kinder Ovo em paz Tá O que eu faço? Ah Ai O que é isso? Não gostei desse Kinder Ovo não Ah Susto Susto Não gostei desse Kinder Ovo não Vamos ver esse aqui De novo? Não É só coisa ruim que vem? É só coisa ruim, gente? É sério isso? É só É só Esse demôniozinho em cima da galinha? Ai 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 What? Joy's mom Mãe do Joy Gente, que chapéu fofo Não entendi direito o que é Deixa eu ver seu chapéu, galinha Que bonitinho Olha que chapéu fofinho Parece um robozinho Eu não vou matar ela não Porque ela tem nome Bonitinha Acho que eu vou levar ela pra casa Vou adotar ela Vou aproveitar e vou tirar a Jason daqui de cima Tadinho Vem Eu acho que eu dupliquei o Jason Ih Eu dupliquei o Jason Oh 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 Dois Jason Meu Deus Eu sou a vó do Joker Eu tô chocada ainda Cadê a Mãe do Joy Que é o nome da galinha Eu esqueci onde eu deixei ela Eu não sou uma mãe muito boa não Porque eu já perdi a galinha Que eu ia adotar Já, já perdi ela Quer saber? Outro dia eu acho ela por aí Vou fazer mais Kinder Ovo Gostei desse negócio Acho que tá sobrando aqui Umas gemas Vou fazer mais Ali Jared Jared, meu filho Depois eu vou ter que ter uma conversa com você Será que eu consigo te carregar? Eita Eu peguei Jared Oh Ih, essa criança aqui Que bonitinho É quase Jared É Jared Quem que é? Ah, se não é meu neto, não Ih, a Comen Quase a Comen Tá cheio de criança nova na vila A vila tá crescendo, gente Acho que a gente vai ter que aumentar essa vila aqui Viu? Porque tá crescendo muito Tá, deixa eu fazer mais um Kinder Ovo aqui Vou abrir aqui Porque é galinha mesmo Ai, ai, ai Cadê? Eu ouvi zumbi Eu ouvi zumbi Não veio nada Não veio nada? Sério? Just Ghost ele parado Porque ele tá rocheando pra mim Mas ele nem tá aqui, ó Vou botar o ovo nele Porque ele não tá Não tá nem aqui Nosso tigre tá ali Muito bravo Porque ele tá preso ali em cima Mas se eu pegar ele Não, mas Se bem que ele não tem nome, né Será que eu vou duplicar? Não Ok Vou salvá-lo E salvar a raposinha também Just Ghost, volta pra mim Não consigo pegar ele Não consigo Volta pra mim Estou com saudade de você Aqui no casal Ah Foi mal Me desculpa Me desculpa Socorro Ok, ok Eu saí do mapa E... E você esqueceu Que eu te bati, né? Foi sequer Me desculpa Me desculpa Eu tô aqui guardando as coisas E eu sou muito ceguinha Porque eu não vi essas redstone aqui Tá vendo? Ai, só eu mesma Então dá pra eu fazer mais uns desse aqui E... Dá pra eu fazer mais uns desse aqui E eu acabei de guardar meu titano E eu sou muito lerda Ok 4 De 30 Mas estamos caminhando, né? Devagar e sempre É isso aí É, fazer o que? Tem que minerar Mineirar Mineirar Muito pra sempre Acho que eu vou minerar um pouquinho off, galera E aí eu vou voltar no outro episódio Não sei se eu vou voltar com tudo Porque... Eu não posso ficar minerando pra sempre, né? Pois é Ai eu comecei a fazer uns buracos doidos aqui Vou fazer uns buracos doidos pra cá agora Vou botar as lazuli Pessoal Eu ainda não achei nada mais de Black Iron Ai, eu já tô aqui faz um tempo Escavando, escavando E não acho mais Black Iron Que negócio mais difícil Mas ok, né? Eu escolhi isso pra ser o presente dele Então eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Mas eu acho que vai ser isso Eu vou ter que ficar minerando em off E tomara que até o próximo episódio eu consiga Torçam por mim Opa, achei um A coisa começou a melhorar Ai, aqui tem dois Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que alegria Que alegria Olha só De pouquinho em pouquinho Olha Ai, eu achei Nossa, e aqui tem muito mais Ok, não muito mais Mas tem mais Ok, ok Eu quero mais Eu quero mais Tô começando a ter sorte Gente Achei que isso aqui era mais difícil Que diamante Mas parece que não é não Parece que não é não Parece que eu vou conseguir Fazer isso Mas então, pessoal O vídeo vai ficando por aqui E já estamos É Não meio caminho andado Mas quase lá Eu vou minerar mais um pouquinho Off E tomara que eu consiga Todo o resto Então Até a próxima, galera Falou Tchau, pessoal Ah, e não esqueça De não contar Por favor Sem spoiler de presente Viu? Até a próxima Tchau, cerejinhos Tchau, tchau